Oi gente, hoje pela manhã eu estava ali conversando com o marido e eu acabei fazendo uma pergunta pra ele que resultou nesse vídeo aqui. Eu perguntei pra ele assim, marido, que é uma forma carinhosa que eu chamo ele, tá? Você acha que eu sou uma boa esposa? E sabe o que ele foi que me respondeu? Você é uma boa esposa, você é uma boa mãe, você é uma ótima dona de casa, você é uma ótima nutricionista. E eu fiquei pensando assim, gente, tadinho, se ele soubesse as coisas que eu faço com ele, eu duvido que ele ia pensar isso tudo de mim. Então está no ar, pareça uma boa esposa, mas, gente, eu pareço uma boa esposa, mas lá no iniciozinho do canal, quem está aqui há mais tempo sabe que o Vitor não comia cebola e eu ralava ela no prato e colocava na comida sem ele saber. Automaticamente, ele não gostava de cebola, mas comia cebola. Agora, depois de um tempo, né, depois que eu habituei o paladar dele, trabalhei com ele o gosto, né, essa transição do alimento, hoje em dia ele come numa boa. Pareço uma boa esposa, mas já queimei o computador do Vitor ligando o meu secador. E o pior, gente, eu fiquei quietinha porque eu não tive coragem de falar que fui eu que queimei. Sabe ali atrás no estabilizador? Tem uma tomada ali, né? Então eu fui ligar, sabe o que é ali atrás, gente? O meu secador de cabelo. Mas não durou 10 segundos, apagou tudo, queimou e eu fiquei quietinha, como se nada tivesse acontecido. Gente, até hoje ele não sabe que fui eu que queimei o computador dele, não tive coragem de contar. Pareço uma boa esposa, mas às vezes eu demoro a minha manhã inteira na academia e coloco a culpa na Carol. Falo que a Carol que demorou com a ficha, que era troca de ficha, que era exercício novo, sendo que na verdade eu estava olhando vitrine com a Gislene e com a Carol. Pareço uma boa esposa, mas todas as vezes que o Vitor me presenteia, eu falo que amei o presente, mas muitas vezes não tem nada a ver comigo. Pareço uma boa esposa, mas já joguei um travesseiro de infância dele e disse que não sabia. Eu pareço uma boa esposa, mas às vezes eu demoro horas no supermercado e acabo colocando a culpa no trânsito. E na verdade eu estou lá lendo rótulos e mais rótulos. Eu pareço uma boa esposa, mas já tentei guardar dinheiro escondido do Vitor e toda vez que ele perguntava, você tem dinheiro? Eu falava que não, só pra ele me dar do dele. Aí um belo dia eu passei muito mal de enxaqueca, gente, esse dia eu achei até que eu ia morrer e acabei falando com ele onde que estava o meu dinheiro guardado aqui na casa. Por favor, não me julguem, tá? Estou abrindo meu coração pra vocês. Eu pareço uma boa esposa, mas quando o Vitor entra no banho e deixa o celular dele dando sopa aqui do lado de fora, eu dou aquela olhada, aquela bisbilhotada pra ver se não tem nada de mais. E graças a Deus eu nunca encontrei nada. Gente, eu acho até que ele sabe que eu mexo, entendeu? Porque uma vez ele perguntou assim, você mexeu aqui, não mexeu? Porque ele tinha deixado o celular de um jeito, aí eu fui lá mexer, coloquei de outro. Vitor não é bobo não, tá? Pareço uma boa esposa, mas já comprei uma peça de roupa muito cara e disse que custou metade do preço. Agora, gente, eu assisto três canais aqui no YouTube que eu tenho quase certezas que elas parecem ser sim uma boa esposa. Mas eu tenho curiosidade se é mesmo. Quem são elas? Grace Brígido, Camila Pink e Diário da Fran. Responde aí que eu quero saber se vocês são mesmo uma excelente esposa. Então é isso, gente. A ideia desse vídeo não é que vocês me julguem aqui embaixo, tá? Eu abri o meu coração de verdade pra vocês. E eu espero de verdade que o Vitor nunca assiste esse vídeo. Porque tem coisas aqui que vai ficar só entre a gente, tá? Porque nem ele sabe ainda, tá bom? Então, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Fique com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!